Ok. Vamos lá. Meu nome é Fabrício. Deixa eu ajeitar um pouquinho a iluminação aqui. Prontinho. Ah, que beleza. Só pra ficar melhor. Meu nome é Fabrício e esse vai ser uma oficina de streaming. Então a gente vai falar de servidores de streaming, de plataformas de streaming, vai falar bastante sobre autodeterminação também e o porquê ir atrás de um servidor próprio, para quem gosta de transmitir partidas de jogos ou alguma outra coisa. Antes de começar, eu gostaria de assistir com vocês um vídeo de um minuto. Pode ser? Esse vídeo aqui é um vídeo de duas pessoas jogando a terceira fase do jogo Battletoads, chama Turbo Tunnel, que é uma das mais difíceis do jogo, se não for mais difícil, do jogo Battletoads do Nintendinho. Então, gostaria de um minuto da atenção aí, se puderem afastar os eletrônicos e assistir com bastante silêncio o vídeo que eu vou dar play para vocês aqui. Então, vamos. Obrigado. Olha a alegria da galera. Muito bom. Esse vídeo é incrível. Vocês sentiram a emoção da conquista quando essa dupla conseguiu finalmente passar da fase? Realmente incrível. Isso que a gente viveu juntos aqui assistindo esse filme é uma característica humana que acompanha a humanidade há muito tempo. Que é esse prazer de ver o outro exercendo uma atividade. A gente, apesar de não ser a gente que está jogando videogame, a gente fica tenso, fica feliz com o que o outro está fazendo. É por esse motivo que a gente assiste as Olimpíadas, assiste esporte em geral na TV, assiste programas de culinária, né? Sem poder experimentar aquelas coisas e tudo mais. No mundo digital aí da internet, essa coisa do consumo voyeurístico ficou até bem forte ali nos anos de isolamento, né? A gente fez muita live, a gente usou plataformas de streaming para se socializar também, para assistir os outros seres humanos, se divertindo, conversando, passando perrengue, superando desafios e tudo mais. Para quem nunca entrou num site tipo Trovo ou Twitch, são sites de live, tá? São plataformas que as pessoas transmitem sessões de jogos, aquilo que elas estão jogando, conversa com o chat, às vezes faz uma performance de arte, de música, né? Ou só senta para conversar e falar sobre o dia a dia, né? A plataforma, uma das que melhor representa um pouco desse fenômeno, principalmente no contexto de games, é a Twitch, tá? A Twitch, tá aqui alguns números desse site Twitch Tracker aí, mas para ter uma ideia, nesse ano aí, até o momento, já foram mais de 2.6 milhões de espectadores, né? E o número de broadcasters também, super grande ali, quase 8 milhões, tem, sei lá, milhares, centenas, milhares de horas de conteúdo, tem muita gente usando, seja para assistir, seja para transmitir. É o lugar que a gente, né? É o lugar que a gente, né? É mais ou menos o equivalente moderno do, da gente ir na casa de um amigo jogar junto, né? É uma forma digital, moderna, de se fazer isso, né? Então, a Twitch em específico é muito bacana, né? É uma plataforma de streaming que popularizou demais essas transmissões ao vivo de gamers, né? Foi comprada pela Amazon em 2014 por 270 milhões ao cash, ou seja, não teve, né, uma parte em ações, nada do tipo. É uma coisa muito grande, que está recebendo muito investimento, tem, né, uma vantagem ótima para quem transmite, para quem assiste, que é de ser gratuita, e concentra muito a audiência, então, às vezes, você está transmitindo um jogo super, né, de nicho, vai ter alguém curioso lá, às vezes pode ter uma interação com o chat e tudo mais. Então, é uma plataforma muito bacana. Eu, como curioso que sou, eu tenho uma conta no Twitch, eu sigo algumas pessoas na Twitch, alguns jogadores profissionais, algumas celebridades, né, alguns amigos, né, eu sigo gente que joga, eu sigo artista, sigo developer, né, tem muita gente que faz live coding nessa plataforma e tudo mais, e eu mesmo transmito também. Já me arrisquei a fazer umas lives aí, tanto de jogo, quanto de música, quanto de live coding também. E numa dessas sessões de live coding, do mês passado, eu quis botar uma trilha sonora. Eu peguei um, eu tinha achado um iPod velho que eu tenho aqui em casa, que tinha um álbum do Bing Crosby, e eu quis programar enquanto ouvia essa música, né, deixar de ir música de fundo e tudo mais, fazer uns códigos open source e tal, interagindo, falando em voz alta, esse tipo de coisa que a gente faz nessas lives. E uma característica dessas plataformas proprietárias de stream é que elas tentam fomentar muito a coisa do ao vivo. Então, uma vez que acabou a sua live, a gravação daquela live fica disponível por um tempo curto e depois some. Esse tempo curto já foi de duas semanas e a partir do mês que vem aí, ó, primeiro de setembro, vai ser só sete dias. Mas voltando ao assunto aí da trilha, que eu quis pôr na minha live, quando eu fui ver a gravação, ela falou assim, ó, se você quiser usar essa gravação ou publicar, os trechos que tem em tal música vai ficar mudo. Por quê? Porque o algoritmo da plataforma detectou alguma coisa lá, de direitos autorais, copyright, que me impediu de ter acesso ao conteúdo que eu tinha acabado de gravar. Então, como é uma plataforma que atinge a massa, assim, é feita para muita gente usar e tem lá seus interesses econômicos, vive de propaganda e tudo mais, e de assinaturas, coisas de funcionalidades premium e tal, inclusive a funcionalidade de guardar o vídeo por mais do que 14 dias é, algo que é cobrado e tudo mais. A gravação do meu vídeo dessa sessão falou assim, ó, se você quiser é sem áudio, porque você usou uma coisa aí que você não tem o copyright e tal. Então, como é uma plataforma que é feita para muita gente, eles não têm tempo de olhar vídeo por vídeo e eles não têm a sensibilidade de falar, não, isso é fair use, isso aqui não tem problema, ou não. Então, eles pecam pelo excesso, eles fazem lá um código, né, uns termos de serviços. Na segurança, fala isso aqui, tem menos chance de dar problema, não sei o quê, então, se o algoritmo detectar alguma coisa, vai botar um yield em cima e tudo mais. Até que na hora do live isso não chega a ser um problema, mas depois, né, é meio como que eles alegam, ah, tá, live eu não peguei, mas agora eu já tirei do ar e tudo mais. Então, sem considerar que mesmo nas leis americanas existem as exceções de uso justo, fair use e tudo mais, mas para não ter risco eles fazem lá, né, aquele negócio de pecar pelo excesso, o que é uma coisa pior em comparação ao que você tem no mundo físico, né. Então, é tipo, se eu chamar uns colegas para fazer uma bagunça em casa, jogar um jogo aqui em casa, eu posso pôr a música que eu quiser e tudo mais. Mas isso não é um problema. Então, apesar do Twitch ser uma plataforma muito bacana, por ser uma plataforma proprietária e centralizada, ela, ao mesmo tempo, não é tão bacana assim. Porque ela tem, você está na mesa, tem que ter um conjunto de regras que vale para os milhões de usuários e todo mundo que está lá tem que aceitar aquelas regras. Então, numa comparação, assim, do mundo físico, é como se fosse um shopping, né. É um lugar que concentra pessoas, mas é um lugar privado com umas regras privadas, regras do shopping, né. Se você quiser, sei lá, vender alguma coisa lá dentro, você tem que pagar para alguém e tudo mais. Então, é uma coisa, assim, comercial, proprietária, privada. Quem está lá concordou com as regras daquela plataforma. Então, isso faz parte de qualquer plataforma centralizada, né. Spotify, Instagram, seja o que quer. Outras coisas, assim, que não são tão legais do Twitch é, eles, por ser gratuito e viver de propaganda, e viver de tentar fazer as assinaturas, né, viabilizar o negócio, eles passam um sonho para essa juventude que está usando essas plataformas, de que há uma viabilidade vocacional, né. Você vai conseguir viver disso. Se você vai virar uma celebridade, as suas doações vão ser a sua fonte de renda. Então, por favor, transmita todo dia, tenha uma agenda, não deixe os seus viewers na mão e tudo mais. E isso é meio, né, é meio errado. Tem, fora outras questões de jogar mesmo no vício das pessoas, uma questão muito presente de gamble, né, de cassino, gamblification, que eles chamam, mas não vou entrar, não é o foco dessa palestra agora. Outras questões de burnout, de gente que, né, tipo, alimentada por esse vício, né, fala, não, eu não posso parar de transmitir, eu não posso ir no banheiro, não sei o quê, né, vira meio que uma profissão e perde aquela graça, vamos jogar junto e tal. E, né, é uma, os dados, os seus dados, o seu conteúdo não é seu. O seu conteúdo é da plataforma, né, então, os seus dados, tanto a sua audiência quanto o conteúdo que você produz e tudo mais, eles estão sob custódia dessa plataforma proprietária com interesses comerciais que podem ou não ser alinhados com o de quem participa da plataforma, certo? Então, qual que é a saída, né? O que que alguém que, o que que uma streamer em busca de mais controle, né, mais domínio sobre o seu conteúdo, a sua carreira, as suas doações e etc., o que que essa pessoa pode fazer? Qual que é o próximo passo para quem gosta de fazer lives e está em busca de um pouco mais de controle? Bom, o próximo passo é você ter o seu próprio servidor, né, você ser o dono da sua própria plataforma, né, então, auto-alojamento é a resposta para quem busca mais controle, mais autodeterminação, mais soberania. o que que é o auto-alojamento ou self-host em inglês? É você ter um servidor, certo? Você, você, ou você tem um servidor pessoal na sua casa, um servidor é uma máquina que fica ligada 24 horas, normalmente uma máquina Linux, que é software livre também. Ou você tem uma máquina na sua casa, ou você paga por um provedor para ter uma máquina ligada 24 horas, e nessa máquina, você instala o que você quiser, existem uma série de softwares que são servidores de mídia, né, e tendo um servidor que é seu, você pode ter o controle sobre subir as suas próprias lives, e até mesmo se você quiser usar as plataformas proprietárias, ter em conjunto a elas um servidor próprio pode ser interessante. Se você quiser, por exemplo, transmitir para mais de uma plataforma ao mesmo tempo, você pode ter o seu servidor, você transmite para o seu servidor, e o seu servidor retransmite para o YouTube, para a Twitch, e tudo mais. E foram dois exemplos desse tipo de poder, desse tipo de controle, que você ter, né, um servidor próprio, você praticar o auto-alojamento, foram as coisas que eu preparei para esse workshop, para essa oficina. Então, nós vamos fazer em duas partes. Nas duas partes, nós vamos usar um software livre para quem faz a transmissão, que é o OBS Studio. Se eu não me engano, a licença desse software é GPL versão 2. Então, é um software que você tem todo o direito de modificar do jeito que você quiser, estudar, redistribuir e tudo mais. OBS Studio. Muito popular esse software para quem já faz coisas na Twitch, ele transmite para qualquer servidor que conversa esse protocolo, que se chama RTMP. E, na primeira parte da oficina, nós vamos subir num servidor Linux, que pode ser um Debian, ou pode ser um Ubuntu, ou pode ser um Raspbian OS, que são todos, mais ou menos, da família do Debian. A gente vai fazer uma instalação de um software que se chama OnCast, que é software livre também, licenciado, se eu não me engano, com a licença MIT. E nós vamos subir esse software para ser o nosso servidor. Ele tem uma interface web, ele é muito parecido com sites. Então, você poderia ter o seu servidor, transmitir para esse servidor e passar o endereço do seu servidor para os seus amigos que assistirem, coisas assim. Essa é a parte 1 da oficina. A parte 2 da oficina é um outro exemplo de soberania, de autodeterminação, que é usar um outro software livre que se chama Nginx, que é um servidor muito famoso, com um módulo que se chama ModRTMP para configurar um servidor de retransmissão. Então, você vai configurar esse software no servidor, o Nginx, com o ModRTMP e no seu OBS Studio fazer a transmissão para ele e ele vai estar configurado para retransmitir para múltiplas outras plataformas de RTMP. No caso, a gente vai fazer Twitch e YouTube. Mas poderia ter Twitch, YouTube, Trovo, sei lá, Vimeo, qualquer uma que converse essa língua aí. Se der tempo, a gente deixa um espaço no final para continuar essa discussão sobre soberania e discutir outras possibilidades do que uma pessoa que é dona do seu próprio servidor pode fazer também. Possibilidades de monetização, eu não sei, de outras configurações do Nginx, outras configurações do OnCast, outros softwares que você pode... É interessante uma vez que você entrou no mundo do Selfie Hosting, tá? Então, eu vou parar essa gravação que foi a introdução da oficina e na próxima gravação já começa o workshop em si. Certo? e aí o